Não me venha falar da malícia de toda mulher Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é Não me ore como se a polícia andasse atrás de mim Cale a boca e não cale na boca, notícia ruim Você sabe explicar, você sabe entender, tudo bem Você é, você está, você quer, você faz e você tem Você diz a verdade, a verdade é teu dor de luz E como pode querer que a mulher vá viver sem mentir E como pode querer que a mulher vá viver sem mentir Como que você se chama? Karol Karol, você é de onde? Sou de São Paulo Quantos anos você tem? Eu tenho 27 anos Você tem uma experiência da noite? É isso? Atualmente eu sou o backing vocal do Belo Eu preciso te dizer que eu acho que houve um tantinho de exagero Na interpretação de uma canção que é de fato intimista Você tem material vocal para fazer o que você quiser Se você escolher trazer isso um pouco mais na sobriedade do que a canção propõe Provavelmente é uma forma de reinvenção que você pode considerar para você mesma Você que é uma profissional, uma pessoa que trabalha, que está na estrada como nós Só merece o nosso respeito, a nossa consideração E se de alguma forma o que a gente falar ajudar a você Descobrir em você algo que talvez ainda melhore o que você já tem A nossa missão de alguma forma será cumprida Muito obrigado por ter vindo se apresentar aqui para nós Obrigada